Olá, amigos, aqui é a Clairão Andário, ele trazendo notícias que você não vai ver no site do Ovo Frito, nem no site dos Irmãos Mário. E Twitch, que é uma plataforma que eu não gosto, eu até prefiro o YouTube do que o Twitch, apesar de eu ter uma conta no Twitch, eu não gosto, nunca gostei. Tá atacando os VTubers, que são os youtubers virtuais que eu falei pra vocês. Não só, no caso do YouTube foi uma coisa especial, mas no Twitch tá atacando todos. Grande parte dessa informação tá acontecendo no Twitter, infelizmente o Twitter tá bloqueado aqui no Brasil, não tem acesso, então eu consegui, através desse vídeo aqui, desse outro VTuber chamado Revy. Ele é basicamente como eu, apesar do modelo dele ser feio e ele fazer esse tipo de brincadeira, ele é um VTuber que fala sobre informações da cultura pop. E ele mostra aqui uns prints e vídeos de vários VTubers que nos últimos sete dias estão recebendo banimento, por quê? Banimento de conduta imprópria, digamos, a imagem do quadro deles, do modelo deles, tá mostrando muita pele, tá sendo meio que pornográfico. Aí eles estão banidos. Só que a maioria dessas VTubers não está tendo isso, sem contar que existem e-girls, né, streamers, mulheres, que mostram muito mais, quase a vira de OF e não são banidas no Twitch. Se você tem cadastro do Twitch entrar, você vai ver aquele monte lá. Eu não vou colocar aqui porque senão o YouTube me bane, mas, ou seja, é uma espécie de, de, né, a justiça funciona pra um, mas não funciona pra outro, né, e tal. As regras não funcionam pra todo mundo, só pra alguns, né. E todo mundo pensava, ah, foi só um erro, né. A questão é que começou a, recentemente, no Discord do Revy, na qual eu faço parte também, o pessoal começou a mandar prints de vários VTubers sendo banidos por questão de bot. O que que é? Bot, vocês sabem, é aquela, aquela conta falsa que faz alguma coisa. No Twitch agora tá acontecendo o que chama de Subaton, ou Donaton, que no Twitch você tem uma subscrição de 5 dólares, né, isso no Twitch em geral, eu não sei quanto que é aqui no Brasil. Que você pode assistir o conteúdo, se você dá, ah, eu me inscrevo aqui, pago 5 dólares por um mês, por um mês eu posso assistir aquele canal, do Twitch, né, aquela pessoa, sem ter ads, sem ter comercial, sem ter propaganda. Seria como comprar o YouTube Premium, mas pro conteúdo específico. E a ideia do Subaton é que toda vez que você faz isso, você faz o streamer ficar mais minutos. E aí, quanto mais subs tiver, mais, mais tempo ele fica em live, né. Então, por exemplo, o Iron Mouse bateu o recorde de que ela ficou 30 dias. Obviamente, ela dormiu no stream, etc, mas o objetivo é não desligar o stream. Só que, no Discord dele, ele mandou os prints desse aqui, que é do, do, né, do, Twitch, do Twitter, né. Como eu falei, ele não tem acesso, mas eles estão recebendo, ó, Nox recebendo, que toda vez que ele manda bits, que ele manda, né, as doações, né, tipo o LivePix do YouTube, eles estão banindo as contas, dizendo que são bots. Não só ele, ó, tem outros, ó, Wispwitch, BriBri, Hybel, entre outros. E ele mandou mais. Eu não consegui pegar todos no Discord dele. Mas, resumindo, isso só tá acontecendo com VTubers. Ou seja, muitos outros streamers também estão fazendo subatons. Também estão fazendo donatons. Mas só tá acontecendo com VTubers. E pelo que eu soube, que me falaram no Discord, é que até mesmo o dono, né, o CEO do Twitch, ficou sabendo disso e ia dar uma olhada. O que acontece, na minha opinião, apesar de eles não acreditarem em conspiração, é que o Twitch odeia VTubers. Não só o Twitch, mas o YouTube também. Então, alguém modificou o algoritmo pra aceitar mass flagging, pra aceitar várias denúncias, e pegou todos os VTubers. Então, se você tiver marcado como VTuber no Twitch, todo mundo tá recebendo isso. E não são pessoas grandes, não. São pessoas de conteúdo pequeno, né, de pequenos criadores. Pequenos e médios criadores de conteúdo, né. Tem um aqui que diz que sente o desespero. Que fala, eu estou confuso e... Que é o que o Nox. Estou confuso e com medo. Porque eu estou tentando não entrar em pânico, porque essa é a minha única forma de render. VTuber, né, e tá acontecendo com todo mundo. É, gente, Twitch não é uma plataforma boa. Já não é boa pra um streamer normal. Agora, pra um VTuber, parece que realmente eles não gostam, né. Porque a cultura do VTuber tá crescendo muito. E eles não gostam desse tipo de coisa. Por que eles não gostam? Bem, eu tenho minhas teorias, mas eu não vou falar aqui por enquanto. Bem, gente, por hoje é só. E a gente se vê outro dia.